Você conhece alguém que foca excessivamente nos próprios interesses e objetivos e que passa por cima de qualquer pessoa para obter o que deseja? Na psicologia, essas pessoas são conhecidas como pessoas com traços de personalidade aversivos, como o narcisismo, a psicopatia e o maquiavelismo. Elas têm pouca ou nenhuma consideração pelos danos que causam aos outros enquanto perseguem seus interesses. E nesse vídeo, conheceremos 5 sinais de que você pode estar convivendo com alguém assim. Pessoas indiferentes têm grande dificuldade em se colocar no lugar dos outros. Elas são extremamente autocentradas e conseguem enxergar apenas o que lhes interessa e beneficia, sem qualquer preocupação com as outras pessoas. Por isso, indivíduos com altos níveis de indiferença não se importam se seus próprios comportamentos causam danos ou criam problemas para os demais. A falsidade é justamente a disposição de colocar em prática comportamentos enganosos ou ilegais, como mentir ou trapacear, para poder ir atrás dos próprios objetivos. Então, essa pessoa pode criar situações e pode tramar contra aqueles que, de boa vontade, depositam confiança nela. Tudo é válido, mesmo a traição, para que os próprios interesses prevaleçam. O traço do narcisismo é caracterizado por um senso inflado de autoimportância e merecimento. Ou seja, o indivíduo altamente narcisista tipicamente se sente merecedor de maiores atenções e privilégios do que as outras pessoas. Nesse sentido, o narcisismo pode ser interpretado como uma espécie de crença específica que permite ao indivíduo justificar plenamente seus comportamentos egoístas e malévolos. Sim, porque quando se acredita que suas más ações estão justificadas, isso impede a pessoa de sentir culpa ou vergonha e de precisar reavaliar a própria conduta. A pessoa sádica é aquela que está disposta a machucar as outras para se sentir poderosa e dominante, ou simplesmente para sentir prazer e satisfação pessoal. O dano que o sádico causa às outras pessoas pode acontecer de diversas formas, ou seja, podem ser danos físicos, emocionais, materiais. Para o sádico, ter o prazer de causar sofrimento e de ver sua vítima sofrer está na raiz da motivação desse tipo de comportamento. A pessoa vingativa é aquela que tem um desejo forte e persistente de buscar revanche, de dar o troco, de ir à forra, como se diz na linguagem popular. E para consumar esse desejo, ela é capaz até mesmo de prejudicar a si mesma. Sim, ela está disposta a sofrer danos como, por exemplo, ser presa, ser demitida, ficar doente ou ter prejuízos financeiros, desde que consiga realizar a sua vingança. Note que essas cinco características têm muito em comum, ou seja, elas estão associadas umas às outras de maneira muito significativa. Sim, porque uma pessoa com altos níveis de narcisismo, por exemplo, muito provavelmente também é uma pessoa altamente vingativa. E por aí vai. Mas, no final das contas, o denominador comum das pessoas fortemente caracterizadas por traços de personalidade aversivos é a tendência de buscar, de forma irrefreável, os próprios interesses, custe o que custar.